Oi gente, bom dia! Estamos aqui no dia seguinte, tô gravando hoje pra vocês porque ontem eles não conseguiram terminar de montar o armário porque demorou, gente, ele falou que esse armário, a madeira dele é boa, graças a Deus, né, e aí por ser um pouquinho mais grossa é... dá mais trabalho, né, e também a parafusadeira dele descarregou. Ele saiu daqui ontem, já era quase oito... já era... não, era mais de oito horas, né, amor? Era umas oito e quinze, por aí, da noite, aí ele voltou hoje e agora o armário já está montado. Vou mostrar aqui pra vocês, vou virar a câmera. Ó, gente, como que ele é. É lindo, 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 eu amei. A gente colocou ele nessa parede, né, que foi a que ficou melhor. A gente ia trazer ele mais pra cá, o Islas queria bem encostadinho, tinha colocado, né, só que aí fica ruim pra abrir a porta e as gavetas. Aí eu falei pra ele afastar um pouquinho, só um pouquinho, aí ele afastou tudo isso, mas tá bom, né? Ficou certinho, gente, ele é bem mais alto que o meu outro, eu achei que a altura era a mesma, mas não é não, eu me atentei mais em olhar as medidas do... da largura, né, pra ver se ia acabar aí na parede, mas ele é bem mais alto, o meu outro bati aqui assim, ó, e aí a parte ficou bem alta, e aí agora eu vou mostrar pra vocês ele por dentro. Vou começar aqui pelo balcão, né, que é o mais normalzinho mesmo, com as duas divisórias, ó. Ele é bem fundinho, gente, bem lindo, e aí as gavetas... Ai, gente, ó o puxador, como que é. Eu achei bonito o puxador. Aí as gavetas, gente, eu não sabia, quando eu comprei eu não sabia, mas é telescópica, ó. Tá vendo? Elas abrem todas. É, abre toda, né, no caso. Aí essa também, ó, abre até o final, e essa daqui que é maiorzinha, também. Lindas, lindas. Aí aqui, gente, eu quero até corrigir uma coisa que eu falei pra vocês no vídeo mostrando a compra, que eu falei que eram três partes, mas não é não, gente, dentro da porta é duas mesmo. É porque quando eu vi a foto, eu vi três, eu esqueci que esse nicho aqui fica pra fora da porta. Mas aí, ó, como que é? Esses dois ficam escondidos na porta, e esse daqui não. Ficou bem alto, gente, vai ser um pouco ruim pra mim acessar ali em cima, eu vou ter que colocar algumas coisinhas que eu não uso, né? E aí aqui, embaixo, tem o... o ferrinho, né, de pendurar talher, pano, o que quiser. Confesso que eu nunca usei esse ferrinho do meu outro armário, não sei se vou usar nesse. E o paneleiro lindo e maravilhoso, vou começar mostrando as gavetas pra vocês, porque eu tenho uma coisa pra falar sobre essa parte. As gavetas são normais, né, gente? Ó, são quatro, três mais estreitas e essa daqui que é maior. Também abre até o final, ó. São todas da mesma estreitura. Essa palavra existe. Ó, a terceira também é igual. Eu tô com a impressão de que é mais fina, mas não é não. Não é não, é tudo igual. E aí, essa daqui que afunda, né, o gavetão. Maravilhoso. E aí, gente, nessa parte de cima, vocês não vão conseguir perceber no vídeo, eu reparei que no vídeo não dá pra ver, mas vamos lá. Essas prateleiras são muito, muito altas, tá vendo? Na minha opinião, tinha que ser quatro, porque ia ficar um tamanho bom, sabe? Mas são só três e elas são bem altas. É, eu tô pensando até em colocar os plásticos aqui, porque os plásticos dá pra eu empilhar bastante e aproveitar bem o espaço, porque senão eu coloco duas, três panelas empilhadas, elas vêm só até aqui, e aí eu não aproveito esse espaço, entendeu? Aí eu tô pensando certinho. Acho que de primeira eu não vou acertar, né, mas aí eu vou testando. Coloca o plástico aqui. Eu acho que os mantimentos vão ficar ali no balcão. Plástico em uma parte dessa, aí outra eu uso também pra pôr panela. Até porque ali não vai caber panela igual cabia no outro, porque, ó, é bem baixinho, tá vendo aqui? O que aqui é baixinho, esse outro tem de alto. Faltou nenhum botar no outro. Mas eu não tô reclamando, tá, gente? Eu só tô falando que pra mim é novidade, porque eu já tava acostumada com o outro. E aí agora eu vou ter que acostumar com esse daqui. Mas eu acho que se fosse quatro ia ser mais interessante, mas glória a Deus, tô muito feliz. Tô achando ele lindo, maravilhoso, a qualidade dele é muito boa. E tem um arruma de gaveta, né, gente, que eu amo. Aí agora eu vou limpar ele bem bonitinho pra gente poder organizar, né, gente? Ó, tá com bastante pozinho por causa das perfurações da própria madeira e também da parede, né? Essa extensão aqui a gente passou pra colocar o micro-ondas, tá? Porque aqui nessa parede não tem tomada. Aí a gente passou dali, depois eu vou pôr ela direitinho lá atrás dos pezinhos de trás. E aí ela saiu aqui pra deixar o micro-ondas aqui do lado. Olá, pandorinha, como vai? Olá, pandorinha, como vai? Olá, pandorinha. Olá, pandorinha. Olá, pandorinha, como vai? Vai dar a olinha. Olinha. Cadê a babezinha da mamãe? Olá, minha filha, como vai? É um desespero? Tá, meu filho, gente, como eu sou baixinha Vou pegar uma escada, que aí eu consigo limpar ali Minha escada é muito grande, na verdade eu preciso comprar um puff Inclusive a gente quer, né, pra comprar pra pôr na sala Aí já me ajuda nesses momentos Eu vou limpar, gente, com álcool, tá? Não vou fazer misturinha nenhuma, vou só usar álcool mesmo Aí depois eu vou passar o lustramóvel Meu cabelo tá ótimo, né? Tô linda Gente, eu vou deixar essa parte aqui pro Islas limpar pra mim Porque por causa da porta Ah, mas aberta eu consigo Ah, disfarça É porque a escada tava mais perto Eu não conseguia abrir a porta Eu não tava conseguindo chegar pertinho Então eu comia de cair Mas agora que a porta tá aberta, dá Acho que eu consigo Pronto, gente Já limpei e desinfectei com álcool 70 Agora eu vou usar esse aqui, Poliflor Perfume Suave Acho que é o nome da fragrância Ele é bem cheirosinho Eu amo ele Aí vou usar ele Aí depois eu vou passar nessa partinha E depois eu puxo a escada pra passar aqui também Que eu não consigo passar tudo junto Gente, ficou bem limpinho, sem pó Ali é o parafusinho, tá? Ó, cheirosinho Agora vamos para as partes baixas Ainda tem essa, né? Gente, essa parte aqui vai ser pro Islas limpar, tá? Porque é alto e eu não consigo encaixar a escada Entre as duas portas Porque senão pode quebrar as portas, né? Aí eu vou limpar daqui pra baixo E tem bastante pózinho nos cantinhos, tá vendo? E acho que com pano não vai tirar profundamente Então eu já vou passar logo o aspirador Que aí depois é só coisa Agora eu tô acostumando, gente, com o aspirador Tô até gostando de usar Ah, gente, as outras paredes eu vou limpar, viu? Eu não vou deixar assim, não Até porque tá muito, muito sujo Mas aí eu vou organizar primeiro o armário E aí depois eu já limpo as paredes Lavo o chão, tudo junto, entendeu? Por isso que eu fiz questão de limpar mais Essa aqui e colocar o armário Pra ela já tá limpa Quando o armário fosse ser colocado Mas aí as outras a gente vai limpar também E agora, gente, eu vou precisar dar uma saídinha Pra resolver algumas coisas Então eu já vou finalizar esse vídeo por aqui Aí quando eu voltar Que eu for arrumar, né? Eu organizar tudo Aí eu começo a gravar outro vlog Pra vocês acompanharem também Bom, porque aí enquanto eu tô resolvendo as coisas, né? Que eu vou ter que ficar esperando um pouco, né? Nessa vida de adulto Banco, correr, essas coisas Aí eu já vou editando esse vlog aqui Pra postar pra vocês amanhã E se você assistiu o vídeo até aqui Hoje eu vou pedir um emoji bem fofinho Que é esse emoji aqui, ó De lacinha Tá bom? Deixa ele aí nos comentários Pra eu saber que você é amiga Que assiste o vídeo até o final, tá? Muito obrigada, gente, pela companhia Espero muito que vocês tenham gostado do meu armário Eu tô muito, muito feliz Achei ele muito bonito Cheio de gavetas Eu vou falar sempre das gavetas dele Porque é a parte que eu mais gosto Se você gostou do vídeo Já deixa aí o seu like também, tá bom? Antes de ir embora Caso você ainda não tenha deixado No início do vídeo E se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Que teremos muitos vídeos maravilhosos por aqui Diabo de cabelo é esse E agora, gente Essa casa, em nome de Jesus Finalmente vai ficar pronta Aguardo vocês aqui no próximo vídeo, tá bom? Um beijo Que Deus abençoe muito a sua vida Tchau